Meu nome é César, eu sou de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Eu sempre sentia isso com a mão esquerda, achava que minha mão esquerda faltava, assim, uma xingada, uma facilidade, assim, pra poder me acompanhar em ritmos brasileiros, sambas, essas coisas, tocar uma mão esquerda mais rítmica, com a mão direita, mais coordenada. Aí um dia eu vi o Fábio Torres tocando com o trio dele, né, o trio Corrente, né, e eu falei, nossa, é isso aí que eu queria fazer, que eu queria conseguir. Fiquei doido, né, virei fã dele mesmo, assim, porque eu fiquei impressionado com a mão esquerda dele. Aí no final do ano passado, em 2016, ele lançou o curso e eu fiquei doido, né, eu custei a esperar chegar a pré-venda pra eu comprar, porque eu sabia que ali dava solução pra essa dificuldade minha. Aí eu fiz o curso e amei, né, são só 72 exercícios, só. Mas a gente passa um tempão fazendo, né, os exercícios, porque eles, apesar de ter muitos exercícios espelhados, que você toca, você sai igualzinho, só que o que você faz nessa mão, agora você vai fazer nessa mão, na mão esquerda, e o que você fazia na mão esquerda e faz na direita, né, parece que é outro exercício muito diferente, a gente tem que começar tudo de novo às vezes, é muito difícil. Eu gastei mais ou menos um ano pra fazer todos os exercícios, até os três estudos, até o último estudo, que é esse aí que eu tô tocando, né, no piano. E ainda tem muita coisa pra melhorar, assim, tem alguns exercícios que eu tenho que fazer de novo, várias vezes, né. Eu não consegui fazer os exercícios rapidamente, assim, passar rápido, porque eu fui gastando, assim, um tempo a fazer, eu tinha que pensar muito nos exercícios pra coordenar bem, né. Mas parece até mágico, assim, a gente vai resolvendo os exercícios, assim, de uma forma que, assim, de uma hora pra outra, você se vê tocando aqui, você pensa, poxa, que legal que eu consegui tocar. Uma coisa que eu achei fantástico desse método é que os exercícios são muito musicais, eles são bonitos, assim, eu tava na minha sala lá do conservatório, onde eu dou aula treinando, os colegas chegavam e falavam, o que você tá tocando aí? Aí, eu ficava todo orgulhoso, né, ah, isso aqui é um exercício que eu tô fazendo, pô, mas legal, bonito, hein. Quando eu comecei a fazer os exercícios, o primeiro é uma bossa nova, você faz a clave da bossa nova no meu direito, e a mão esquerda marca o tempo, depois o tempo vem caindo nas quatro semicolcheias, né, dentro do tempo, eu pensei, ah, vai ser fácil, né, mas quando eu comecei a fazer, eu vi que era difícil pra mim. E aquilo que é difícil pra gente é aquilo que a gente precisa aprender, né. E aí eu fui fazendo e consegui fazer, foi ficando fácil com o tempo, né, e hoje eu sinto que é mais fácil, então, significa que eu melhorei, né. Eu achei que o exercício me ajudou demais a melhorar a minha memória rítmica, sabe, são muitos exercícios que a gente tem que tocar muitos ritmos diferentes, né, mil e um ritmos caindo em lugares diferentes do compasso, eu achei que isso me ajudou a memorizar mais ritmos, né. Então hoje, quando eu, por exemplo, escuto CDs, eu tinha essa dificuldade que os caras quebram tudo lá e saem do tempo, lá, não é que saem do tempo, né, eles deslocam os ritmos no compasso, eu ficava perdido, sabe, essa questão de dissonância rítmica, né, me ajudou demais a saber onde que tá o primeiro tempo. E pra mim a coordenação motora, que puxa a vida, como me ajudou, pra tocar outras coisas, outras músicas, né, é importante a gente fazer esse curso e a gente ir aplicando aquilo no que a gente já toca, experimentando, né, misturando o velho com o novo, então, puxa a vida, como me ajudou na minha coordenação motora. E eu senti que ele não me ajudou só a tocar melhor, mas ele me ajudou a, assim, conhecer mais da minha própria cultura musical do meu país, de saber quem eu sou. E hoje eu me sinto um pouco mais um pianista popular brasileiro. As dicas que ele dá no curso, nos vídeos de instrução, elas são fantásticas. Tem uma dica que eu gostaria de compartilhar, né, que eu aprendi, pra mim foi muito legal, é que, geralmente, quando a gente toca na última semi-cocher, né, a gente costuma, um, tocar no susto, né, e a gente tensiona pra tocar. Então ele falou assim, ó, é somente um lugar no compasso, você só tem que tocar em um lugar no compasso. É a mesma coisa de tocar no primeiro tempo, quando você toca relaxadamente. Então isso aí pra mim fez uma diferença muito grande, porque quando eu tinha que tocar esses ritmos assim, eu tocava sempre no susto. Eu gostaria de recomendar esse curso, e não só recomendar, mas dizer que esse curso é obrigatório pra todo pianista popular brasileiro. A gente tem que fazer esse curso pra gente poder explorar a nossa música, e conseguir tocar mesmo aquela música que é a nossa, que é a música brasileira. Então super recomendado aí. Que legal uma pessoa do nível dele, né, poder colocar o conteúdo dele na internet pra gente que é do interior, de lugares mais longe, né, de São Paulo, poder ter acesso a esse conteúdo aí. Então fantástico. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer, né. 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 Eu só tenho a agradecer, né.